é selecionadas para compartilhar. Mais perguntas? Perfeito, professora Janete, obrigada. De nada. O Jairo perguntou aqui, o que acontece se colocar algum arquivo PDF no My Profile pelo Mendeley? Certa vez me falaram para cuidar para não fazer isso, pois poderia contar como plágio. Puxa, nunca testei, Jairo, mas dá para a gente fazer. Acho que o ideal, antes de testar, é até dar uma lida nos próprios requisitos aqui, se tem alguma instrução sobre isso. Mas esses que estão aqui, no caso do que eu mostrei para vocês, das minhas publicações, ele puxou direto. A partir do momento que eu fiz a minha vinculação ali com o documento. Então, ele puxou. Mas não sei se por colocar aqui, seria considerado um plágio. Teria que investigar um pouquinho mais para te dar essa resposta. Realmente, eu não sei. Tá bom? De cabeça, sim. Eu não vi essa situação ainda. Me perguntaram onde que se visualizam as referências completas? Ah, então tá. Vamos lá. Então, é a parte que a gente ia tratar agora. referência, que é justamente essa, a referência completa já dentro do artigo. Então, eu estou com um artigo aqui, no Word. Esse artigo, eu já fiz alguns testes. Então, eu já tenho o Mendeley. Lembra da instalação do plugin do Word ou do plugin do LibreOffice? Então, aqui nas referências, eu vou indicar a citação primeiro, porque eu não posso ter uma referência sem uma citação e vice-versa. Então, eu só vou colocar a referência completa daquilo que eu citar. Então, eu vou olhar agora e vou mostrar para vocês aqui como que eu faria as citações. Isso aqui é um artigo que eu peguei só para dar uma carinha de artigo. E ele já tem várias referências que não estão no Mendeley. Isso aqui é um artigo que eu escrevi esses dias. Não tem nada no Mendeley. Na verdade, é um resumo expandido. Não tem nada do Mendeley aqui. Vocês podem ver que eu posso vir aqui, apagar. Isso aqui são referências que... Deixa eu só deixar esse nome aqui. São referências que eu já tinha aqui no artigo. Então, eu estou apagando para vocês verem como que ele vai se comportar agora. Eu tenho, então, agora a função de colocar a citação. Então, tá. Eu fui escrevendo o meu documento, né? E eu vou usar aqui alguns espaços onde eu já tenho uma citação para a gente poder avaliar. Então, por exemplo, eu tenho lá o artigo. Primeira coisa que eu vou fazer é instalar o quê? A versão. Qual versão? A versão que eu vou usar, tá? Então, eu preciso usar o estilo, perdão. O estilo de norma que eu vou usar. Aí, você vai avaliar. É um trabalho? É um artigo? A revista ou o congresso exige um estilo próprio? Então, quando você instala esse plugin, esses estilos já estão aqui. Todos aqui. Ah, mas vamos supor que o estilo que eu quero não está nessa lista. Você não vai achar por padrão esse estilo aqui, ó. Universidade de São Paulo, Escola de Comunicação e Artes. Você não vai achar no padrão. Você vai ter que procurar. Então, eu vou procurar um outro para você fazer depois com esse nome. Então, você vai em mais estilo, tá? E a gente vai procurar aqui o que já está instalado, ok? Tem vários estilos que já vêm instalados. Mas eu vou pegar mais, ó. Get more styles. Então, eu vou colocar um aqui que eu já vi que tem, que é o... Science... Opa, escrevendo errado, meu Deus. Science. Foundation, tá? National Science Foundation. Era esse que eu queria, ó. É, peraí. Se digitar errado, não vai aparecer, tá? Daí não é problema da ferramenta. Então, vamos pegar aqui, ó. National Science Foundation, tá? Instituição de financiamento americano. Porque eu vou fazer uma... Vou mandar uma proposta de financiamento. E eles exigem que eu faça as referências da minha proposta nesse formato. Então, eu vou instalar. Você vai fazer a mesma coisa com aquele outro nome que eu deixei lá para você colocar, tá? E aí, eu vou olhar e ele vai estar aqui, ó. National Science Foundation. Quando eu primeiro venho, procuro. Instalo. Depois, ele vai aparecer nessa minha lista dos instalados. E eu vou clicar aqui, ó. Use esse estilo. Isso quer dizer que eu vou deixar ele como padrão. Então, veja lá. O que ele está usando como padrão aqui, ó? Universidade, tá? Quando eu não marco nada, você está vendo aqui. Não sei se consigo ampliar. Não consigo ampliar aqui a barra. Mas ele aparece o nome daquele que vocês vão usar para BNT. Mas eu vou trocar. Então, nesse caso aqui, né? Eu vou lá. Vou trocar esse estilo para National Science Foundation. Use esse estilo. Pronto. Fiz essa seleção. Agora eu vou voltar aqui, ó. Ele já trocou para National Science Foundation. Tá? Mas eu vou voltar, então. É só... Eu só quis mostrar isso para vocês saberem. Como que vocês vão procurar esse estilo aqui, ó. Universidade, né? Universidade, tá? É... É... Cadê? Ah, vai ter o nome lá. Depois você procura, tá? E você faz isso. Então, coloca, instala e traz aqui para essa parte instalada. Mas agora eu vou deixar esse... Isso. Universidade de São Paulo. Tinha esquecido o nome. Use esse estilo, ok? E no final fecha. Então, ele traz aqui o estilo que eu vou utilizar. Tá bom? Com esse estilo definido. Definir. Escolhi. Selecionei. Agora eu vou escrever a citação. Então, eu venho aqui e clico aqui, ó. Insert Citation. Aí eu vou digitar. Vou digitar aqui Ferraz. Tá? Ah, tá aqui, ó. Achei. Ferraz. Ó. E eu venho e clico aqui. Ok. Tá? Então, o que ele fez? Trouxe para mim a referência do Ferraz. Ah, mas eu quero várias referências. Vou citar uma outra aqui, ó. Ah, eu vou continuar aqui. Ferraz. Eu vou colocar aqui. Eu vou tirar essa e vou colocar o Ferraz novamente, ó. Só que você tem que, né? Formatar bonitinho e tal. Então, tem aqui o ponto. Tá? Eu vou colocar espaço. Aí eu vou colocar em 7. E vou colocar aqui Ferraz. Pegar o mesmo, tá? Para a gente poder... Ok. Ok. Peguei o mesmo. Só que agora eu vou continuar. Essa coesão interna, conforme... Lembra daquela outra citação que a gente faz dentro do texto? Conforme... Opa, faltou um R. Como é que é o nome ali? Ferraz. E. Belhote. Belhote. Tá? E. É que fornece. Então, tá. Lembra que eu colocaria aqui... O que eu faria agora na norma? Apenas isso aqui, né? 2010. E é uma página ou sem a página, se não for ali uma citação direta. Tá? Vamos supor que eu queira colocar com ou sem a página. Tanto faz. Eu vou apagar, que eu quero colocar só o ano. Só o... Eu não quero que ele repita. Ferraz, tudo de novo. Eu só quero o ano. Então, eu venho aqui. Insert. Escrevo. Ferraz. Clico aqui. Aí, eu vou clicar em cima do nome aqui, ó. Tá vendo que eu cliquei em cima do nome? Aí, eu quero colocar aqui, ó. Página 10. Tá? E. Aqui, ó. Suprimir o autor. E dou ok. Pronto. Ele vai trazer... O complemento da referência, fora do parênteses, que daí a citação está dentro do texto, tá? Com a data e a página. Somente esse complemento aqui. Essa é uma forma de você citar, então, dentro do parênteses e fora do parênteses, quando você traz o autor para conversar, né? Dentro do texto, de uma maneira mais direta. Agora, vamos supor que aqui eu não tenha só uma. Eu tenha várias referências. Às vezes, você tem, né? Um conjunto de autores que tratam de vários temas, do mesmo tema. Então, eu vou clicar em insert. E eu vou aqui, ó. Go to Mendeley. Tá vendo? Vou clicar aqui. E agora, eu vou escolher lá na pasta. Então, eu vou dizer que... Eu vou pegar esse aqui, ó. Que esse conjunto de autores aqui, ó. Tem A, tem B. Deixa eu pegar esse passado para vocês verem como que ele coloca na ordem alfabética. Vou pegar um com a letra A, um com a letra B. Vou pegar um com a letra G, H. Eu estou com o Ctrl apertado, tá? Segurando a tecla Ctrl e marcando aqui, ó. Marcando, marcando. Vou pegar. Então, para mim, todos esses autores aqui, eu quero inserir todos eles juntos na citação. Eu marquei todos eles. Eu vou vir aqui, ó. Cite, tá vendo? Clica aqui. E a mágica acontece. Todo mundo está aqui em ordem alfabética, na norma. E dentro dos conformes. E depois, eu receito um bombom no ouro branco, por essa informação. Tô brincando. Não precisa do bombom, não. É só para vocês verem como isso facilita a sua vida. Ah, mas Janete, eu vou ter que ficar caçando? Não. Lá na sua leitura, né? Lembra que você poderia vir aqui e anotar? Ah, vamos anotar bibliografias de... Né? Eu vou fazer a busca aqui. Eu tenho já alguns, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses aqui. Eu vou fazer novamente com a forma de pesquisa aqui, ó. Insert, go to Mandley. Aí eu vou aqui, ó. Eu vou... Tudo que eu citei lá no CDIP. Esses aqui, ó. Eu marquei todos. Lembra que bibliografia CDIP estava lá nas notinhas? Né? Eu marquei na notinha. Isso aqui está espalhado em vários locais, em várias pastas. Ele vai buscar em tudo, tá? Peraí. Não. Perdão. Porque estava marcado aqui, ó. Importação. Eu vou colocar em todos os documentos aqui, tá? A busca que eu quero fazer é em todos os documentos. Ó, viu? Como eu estava fazendo a informação errada. Eu tenho que marcar aonde eu quero. Todos os documentos em que eu marquei a opção bibliografia CDIP. Eu marco tudo isso. Não precisa estar numa pasta só. Conforme eu fui lendo e fui atribuindo os autores àquele assunto, eu vou clicar aqui. E ele vai colocar da mesma forma aquele conjunto que eu encontrei que tinha ali bibliografia CDIP. Tá bom? Então, essa forma aqui de fazer a citação é uma maneira muito rápida, muito fácil. Aí, lá embaixo eu vou colocar a referência, né? Cadê as referências completas lá que houve essa pergunta? Então, eu vou vir aqui, ó. Insert bibliografia. Pronto. Ele vai puxar na norma que eu estou trabalhando aqui, ok? Acontei toda a bibliografia que eu citei. Então, aí, acaba aquela coisa, né? De citei, não está na referência. Botei na referência, esqueci de citar. Que depois você gasta horas, que eu sei que você gasta, procurando, achando, fazendo um cara crachá lá, procurando um por um. Só que aqui, pela norma, ele trouxe um pouquinho errado, tá? Pela norma de formatação. Ele trouxe justificado. Isso aqui não é justificado. Isso aqui é a esquerda. Tá? Então, você faz um ajuste pequeno, que não é nada, né? Nenhum. Tem mais uns ajustes aqui para fazer, mas não é aula de norma. Mas você vai fazer lá um espaço entre elas. Vai fazer, né? Se fosse aqui para botar mesmo nos conformes. Então, você vai colocar aqui, né? O espaçamento é simples, tá? Aqui eu tenho a entrada aqui e o que... E o que recua é embaixo, tá? Na terceira letra. E eu tenho um enter em cada uma. Então, com um pouquinho de ajuste, ó. Eu já deixei as minhas referências nas normas. E você está vendo que ele ficou marcado aqui, com cinza. Tá? Isso aqui é uma macro. É uma programação que está vinculada ao Mendeley, que está vinculada à sua citação, que está aqui em cima, ok? Ó, a citação também fica cinza. Aqui também fica cinza. Então, isso tudo está ligado. O que você vai fazer para mandar para o seu orientador? Ou orientadora fazer essa correção? Ou mandar para a revista? Você acabou, o artigo vai mandar para a revista. Você vai exportar sem os campos do Mendeley. Não quer dizer que vai sumir essa informação. Ele vai tirar apenas... Ó, até vou deixar com esse mesmo nome. Ele vai tirar todos esses vínculos, tá? E ele vai manter... Vamos abrir lá esse documento. Ele vai manter... Ó, ele mantém, tá? Mendeley trará o nome que ele deu. Ó, você viu que perdeu aquela cinza? Ó, ele tirou esses vínculos todos. Porque, às vezes, alguém abre num outro documento e desconfigura. E, né? Tem todo um estresse aí, ó. A referência está aqui, do jeitinho que ela ficou. Só que ela está... Ela está com... Como é que eu posso dizer? Sem essas macros, esses relacionamentos programados lá por dentro desses vínculos que eu criei antes. Tá? Então, essa forma de exportação aí que você exporta sem esse vínculo. E pode enviar, então... Aqui eu voltei para o meu arquivo original. E pode enviar daí para algum lugar que você queira. Na volta, você continua fazendo daí os ajustes. Deixa eu mostrar só mais uma coisa. Não sei se tem mais perguntas. Mas eu quero mostrar aqui o must do must que eu gastei. Assim, se eu soubesse disso, eu não sabia. Mas é uma função bem legal. Que é a nomenclatura dos documentos. Ajuda muito, tá? Quando você tem a nomenclatura dos documentos. Nesse formato aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Tem um que eu já tinha feito. Análise de RH. É esse aqui, ó. Eu vou abrir um aqui. Mas isso aqui, ó. Nome do autor e o ano. Ajuda muito esse tipo de coisa. E o Mandley faz isso para você. Então, eu vou mostrar essa pasta aqui para vocês. Se chama... Essa pasta aqui, ó. Teste de nomes, tá? Até eu vou jogar ela lá para o download direto. Para ficar mais rápida. Ó. Teste de nome de arquivo. Então, está aqui. Um nome enorme. Não tem nenhum padrão. Tem lá. Só uma numeração. Eu vou aqui no Mandley, tá? Eu vou pegar aqui. Eu criei essa pastinha aqui. E eu vou clicar aqui, ó. Vou colocar o nome aqui. Clicar, deixar marcado, tá? Aqui em cima. Opa. Aí eu vou em Tools, né? Ferramentas e opções, tá? E aí, dentro dessas opções... Deixa eu até tirar isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver. Eu vou vir aqui e vou pegar opções. Então, eu quero copiar para essa pasta aqui. Teste de nomes de arquivos. Aqui, perdão. Eu falei uma informação errada. Eu não vou copiar para cá. Eu vou copiar daqui para lá, tá? Eu vou pegar esses nomes aqui. E eu quero que vocês vejam essa alteração da pasta, tá? Como é que ele vai ficar lá na pastinha. Hoje ele está assim, né? Deixa eu fechar isso tudo aqui. Para ficar melhor para vocês verem. Ó. Então, ele está assim. Agora eu venho aqui e eu vou vir aqui em Tools, tá? Opções. Aí eu tenho Details, File Organizer, tá? Então, eu vou escolher que eu quero que ele copie para essa pasta. Que se chama Teste de nomes de arquivos, tá? O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele crie subpastas? Não. Eu não quero que ele crie subpastas. Por quê? Porque se eu colocar aqui que eu quero que ele crie subpastas, ele vai fazer isso aqui, ó. Que eu tinha mostrado antes, tá vendo? Ele vai fazer isso aqui, ó. Uma pasta para cada autor. Aí aqui dentro você abre e tem mais uma. Daí tem o nome do arquivo. Não. A gente não vai fazer isso, tá? A gente não vai criar assim, ó. Uma pasta para cada autor. A gente quer o arquivo direto. Então, eu vou vir aqui, vou deixar isso aqui desmarcado. Ou seja, distribua, né? Os arquivos em subpastas. Eu não quero deixar isso desmarcado. E eu quero que ele renomeie os documentos para mim. Olha que lindo. Um por um. Sem eu ter que digitar. Gente, isso aqui é um ganho de tempo enorme. Ah, mas como que eu quero? Tá vendo aqui embaixo? Exemplo? Ó, autor e ano. Eu posso mudar. Posso jogar isso aqui para cima. Posso jogar isso aqui para baixo. Posso jogar isso aqui para lá. Ah, ele vai me mostrando. O melhor, tá? É autor e ano. Esse é o melhor. Porque você consegue ter a ordem alfabética do autor. E já na sequência, o ano. Você consegue fazer até aquela norma lá do ABC. Quando você tem o mesmo autor e o mesmo ano. Então, ajuda muito, tá? Então, eu falo aqui. File Organize. Eu quero para que, nesta pasta, ele jogue esses documentos com esse padrão de nome. Eu vou dar um aplicar. Daí, ele vai perguntar, tá? Você quer fazer isso com essa pasta? Sim, quero fazer isso com essa pasta. Aí, eu vou dar ok. E todas as outras vezes que eu fiz, funcionou. Vamos ver se agora funciona. Ó, o que ele fez? Ele jogou para mim os nomes, tá? Nesse padrão. Ele, na verdade, ele trouxe aqui. Eu acho que na hora que eu fiz, não estava marcado aqui. Talvez ele tenha pego de outros lugares. Mas, ele funcionou. Ele trouxe aqui, ó. Cada documento, tá vendo? Com o nome do quê? Do autor ou dos autores e o ano. Automaticamente. Ah, mas Janete, isso aqui está errado. Não é expressão. Se você for lá e abrir, você vai ver que não é. Aí, quando você vê uma coisa muito fora, assim, você dá uma conferida. Dá um double check. Expressão. Será que é isso mesmo? É. Não é, tá? Então, ele trouxe de algum outro lugar. É porque o artigo não veio de uma base. Você viu que era um PDF ali, né? De um texto genérico, tá? Então, ele não vai achar. Mas, quando você traz um artigo mesmo, num formato, ó. Vamos pegar isso aqui do enslinho, ó. Da bibliometria. Ele traz certinho. Então, tá lá. São três. Os nomes são iguais, né? E Lacerda. E lá ele marcou para mim, ó. Lacerda. Enslin, enslinho e o ano. Tá? Ele puxou de dentro do PDF. Isso. Ele puxou de dentro do PDF, gente. E colocou esse nome pronto. Sem eu ter que digitar todo esse trem aqui de nomes. e deixou organizado para mim. Porque, quando você baixa de um arquivo, né? De uma base, ele vem com qualquer nome, né? Ele vem com letra, com número. Vem uma bagunça. Então, você pode trabalhar com a organização por meio dessa função. Aqui, Options, né? File Organize. Escolhe a pasta que você quer fazer. Pode escolher se você quer separar por hífen, por ponto, por vírgula. Então, assim. Não pode ter medo de arriscar, de tentar, né? De ir vendo, mas aqui acho que vocês já têm bastante elementos para trabalhar bastante coisa dentro desse, dessa ferramenta. O que mais? Perguntas? Perguntaram também se só consegue exportar de 10 em 10 no Mendeley. E também se é possível trabalhar em colaboração com duas ou três pessoas? Sim, é possível. Vamos primeiro a primeira pergunta. Não, não. Não consegue só de 10 em 10, tá? É que eu fiz ali porque tinha 10, tá? Mas você pode exportar e importar de quantos você quiser. Se eu tiver, eu quero importar a minha biblioteca inteira de uma vez, eu consigo, tá? Não precisa ser de 10 em 10, não. Inclusive aqui, né? Essa que eu estava aqui, a página tinha 20, ó. Mas se você vier aqui, você consegue ver que tem como aumentar até 200. Cada base de dados vai ter uma maneira dessa para você exportar da base para o Mendeley. E do Mendeley é a mesma coisa. Você pode exportar a pasta inteira. Vou pegar uma pasta grande aqui que eu tenho, ó. Essa pasta aqui tem vários documentos, tá? Deixa eu pegar, acho que essa da H... Essa aqui tem 99, ó. Tem 99. Eu posso vir aqui, tá? Dentro dessa... Eu clico aqui, tá? Marco, peraí, só um pouquinho. Marco todas, ó. Então tem 99 documentos. Tá marcado aqui, ó. Eu clico com o outro botão e exporto, tá? E exporto como? Exporto como RIS, por exemplo. Posso até colocar o nome da minha pasta. Que nome que é essa pasta aqui? Exportação. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Vou botar só H e S, que eu já sei o que que é. Ó, H e S, RIS. Ele vai exportar os 99. Se eu quiser abrir o Zotero lá... Ah, putz, acabei fechando. Desculpa. Deixa eu puxar aqui, ó. Se eu quiser abrir esse aqui, ó. Quero abrir com o Zotero. Ele vai abrir os 99 lá. Ele exportou todos e já criou uma pasta. Só estou mostrando para você ver que ele traz todos, tá? Ó. Gostaria de importar, ok. Ele vai criar a pasta para mim. H e S. E vai trazer os documentos, tá? Ó, H e S está aqui. Agora, aqui no cantinho, ele está importando só para a gente conferir. Deixa eu abrir de novo, porque eu acabei fechando. Ai, gente, desculpa. Eu fechei o compartilhamento. Ah, perdão. Deixa eu voltar aqui e fazer de novo. Para vocês verem. Vou fazer de novo, tá? Porque não estava... Nesse momentinho, eu não estava compartilhando. Vou fazer a exportação do... Deixa eu fechar isso aqui. Fazer a exportação aqui do... Espera aí. Mendeley. Vou fazer a exportação do Mendeley, tá? Dos 99 ali. Deixa eu apagar essa pasta. Vocês acabaram não vendo. Deixa eu remover isso aqui. Vou fechar. Ó, então eu estou aqui nessa pasta, que tem 99 documentos, tá? Essa da pasta aqui, ó. Eu vou selecionar todos, ó. 99 documentos. Selecionei todos. Vou exportar aqui, com o botão direito do mouse. Exporto. Vou escolher aqui o formato. Eu quero o formato RIS. E vou colocar aqui o nome da pasta, ó. Vou colocar aqui o nome da pasta, que é o nome... Eu estava trabalhando. Deixa eu fazer dois, né? Porque eu fiz o primeiro ali, estava sem compartilhar a tela. Vou dar salvar. Aí ele vai exportar um arquivo, formato RIS, com os 99 documentos. Tá? Tá aqui, ó. Ele não fez ainda. Deixa eu... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Formato RIS, com os 99 documentos. Agora eu vou clicar com esse botão aqui, direito do mouse, e eu vou pedir para abrir lá no Zotero. Só para vocês verem que os 99 foram exportados. Então, exportar, importar, quantos você quiser, tá? Não tem... Ó, ele vai pedir para mim abrir. Esse é um outro gerenciador, só para vocês verem essa quantidade, que vai ser carregada aqui dentro numa pasta, com o mesmo nome do arquivo que eu tenho. Ó, tá vendo aqui embaixo no cantinho, que ele está importando, ó. Ele está trabalhando na importação. Ele já criou a pastinha aqui, e ele está trabalhando na importação. Quando ele terminar, vai ter aqui, ó, 99 itens, que eu trouxe lá do Zotero, do Mendeley para cá. Tá? Então, não tem limite, tá? O arquivo, qualquer quantidade. Qual que foi a outra pergunta? Se é possível trabalhar em colaboração com duas ou três pessoas? Ah, sim! Muito boa pergunta. Até esqueci de mencionar. Sim, o Mendeley, ele é colaborativo, né? Você pode fazer, você pode criar pastas aqui, ó, tá? Com grupos. Então, eu vou colocar aqui o grupo do SIDIP, tá? Você pode criar pastas... Peraí. Vou colocar aqui. Pode ser uma equipe, pode ser... Pode ser uma... Enfim, né? Ele está sincronizando, por isso que ele... Agora ele terminou. Vamos ver aqui. Pode ser a tua equipe, pode ser o teu professor. Enfim, tá? Pode ser qualquer pessoa. Ele não está criando aqui, não sei se... Deixa eu dar um refresh aqui na tela. Vou criar aqui embaixo. Ó, eu vou criar um grupo aqui, tá? Vou criar no desktop. Você vai ver que, às vezes, ele não tem... Ele tem as mesmas funcionalidades. Algumas coisas têm umas funcionalidades a mais, outras a menos. Tem coisas que se complementam. Então, às vezes, é bom usar as duas versões. Eu posso me convidar aqui. Então, eu vou convidar alguém aqui, um e-mail. Sei lá, teste.gmail.com. Não sei se ele vai chamar. Mas aí, eu mando um convite. Essa pessoa vai receber o convite para participar da minha pasta. Entendeu? Então, lá com o e-mail dela, ela vai conseguir trabalhar aqui nessa pasta. Então, você pode criar esses grupos aqui, sem problema nenhum. E aí, você trabalha junto em colaboração. Coloca aqui os arquivos que você quer que sejam criados. Deixa eu ver se aqui sincronizou. Se ele vai aparecer aqui. Ó, agora aqui, ele não deixou criar, mas ele apareceu aqui. Tá vendo? E você pode também trabalhar com grupos públicos, tá? Daí, fica aberto. Você não precisa convidar ninguém. Todo mundo que tem acesso ao Mandley, acessa. Lembre-se que o Mandley, ele é também uma rede de... Uma rede social ali entre pesquisadores, tá? Eu nunca usei essas funcionalidades de rede social. Mas eu sei que existe. É uma coisa que vocês podem também adotar. Mas, sim, pode trabalhar em colaboração, tá? Eu tinha esquecido de mencionar. Isso é bem importante. Vou fechar isso aqui. O que mais? Também perguntaram se ele aceita arquivos só de imagens, né? E em todas as extensões, tipo o Kimp, JPJ, etc. Vamos testar. Essa é a pergunta dos universitários. Vamos ver. Aqui eu vou adicionar um arquivo, tá? Vou puxar um arquivo aqui das minhas imagens, por exemplo. Vou pegar esse aqui. Vamos ver se ele traz. Mas eu acredito que sim. Não teria por que não trazer. Você só não vai conseguir fazer... Vou fazer... Vou ver se ele... Eu acabei puxando numa... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele até trouxe, sim. Tá aqui a imagem. Claro que aí eu vou ter um trabalhinho, né? Pra fazer aqui um registro, tá? Dessas referências, né? Dessa imagem. Mas eu consigo fazer isso aqui sem problema. Vocês viram a imagem aqui. Tá? Consegue. Aí teria... Eu não vi, assim, detalhadamente todos os formatos, mas você pode... Claro, qualquer arquivo, qualquer suporte... Perdão. Qualquer formato de arquivo pode ser usado como uma referência, né? Uma imagem, um código, um Excel, qualquer um deles. Então, você tendo o documento aqui, o que vai ser importante? Você conseguir fazer aqui do lado, colocar tags, colocar os dados que ele não vai puxar como um PDF, que ele puxaria automaticamente, tá? Mas você pode fazer, sim. Pode fazer essa seleção aqui por tipos, né? De documentos. Pode, inclusive, criar pastas, né? Se de repente você quer criar uma pasta só das suas imagens, você pode criar essa pasta aqui e fazer a... Trazer os arquivos para cá. E a lógica daí é a mesma, né? Você vai vir aqui, eu vou pegar aqui alguma... Pegar essa aqui, por exemplo, ó. Você vai colocando as imagens aqui, só que lembrando que você vai ter que dar os nomes, porque depois, se você citar essa imagem no seu trabalho, ele vai precisar, né? Ter, então, por exemplo, se eu for colocar aqui, ó, como é que ficou ali? Unnom, eu acho. Eu não nomei a imagem para a gente fazer um teste, mas você vai ter que ter os dados, os dados aqui no Mandley de todas as... Enfim, da indexação dessa imagem, né? Ou do arquivo que seja. Título, autor, ano, igual como se fosse um artigo de texto, tá? Para ele poder referenciar depois. Tá? Tem mais perguntas? Temos aqui a última pergunta, até o momento, né? Que foi da Miri. Ela que tinha perguntado sobre a exportação, ela comentou. Prof, na verdade, a exportação da base de dados para o Mandley, exportando como PDF para o Web. Ah, perdão. Tá, vamos ver lá. Vamos ver. Aqui, né? Aqui, né? No Web Importer, né? Entendi. Eu achei que era lá do RIS, tá? Que bom que você corrigiu. Aqui, deixa eu só fazer... Vamos fechar ele. Eu tenho aqui... Quantos artigos eu tenho aqui, ó? Dentro da visualização desta página, ok? Eu tenho... Eu acho que ele limitou em 10, porque 10 é o que está nesta página, tá? Então, eu teria que alterar aqui a configuração do que ele me mostra na página de resultado. E a partir da página de resultado, eu faço o download ali do PDF. Não consigo ver, talvez lá nos settings, aonde eu mudaria. Na cápsula, você tem que estar com o cadastro selecionado 50 para ele mostrar 50. Mas não deveria ser também... Se ele tivesse a opção aqui, ó, poderia estar mais fácil, né? Porque aqui ele está me dando... Vamos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui me parece uma limitação. Na interface não tem nada. Só se na configuração eu tiver algo que eu consiga mexer para mudar, como é na cápsula. Tem que estar na minha configuração para mexer e verificar. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui opções de visualização por padrão a quantidade. Subscription, notificação... Me parece que é um padrão do próprio Mendeley de pesquisa ali. Eu posso verificar depois, tá? Com mais detalhe, assim, se tem que... Ali você viu que só na interface não apareceu. Porque aí ele vai mostrar o quê? Ele mostraria, né? Apenas... Deixa eu voltar aqui para o Mendeley. Para a extensão que vai puxar o PDF estar vinculado àquela quantidade que aparece ali. Vamos ver se aqui ele mostra. Também aqui ele não mostra nada mais, assim, robusto. Eu teria que fazer uma pesquisinha um pouco mais detalhada, tá bom? Aqui, ó. Os links para fazer o download do aplicativo, tá? Está aqui na tela, bem na frente. Mas, em princípio, se for uma limitação da ferramenta, em termos da visualização, né? Vamos ver se aqui ele tem, na parte do Web Importer. Eu não testei muito essa parte aqui. Vamos ver se aqui ele tem. Adicionar PDFs. Aqui também não me parece que tem nada. Vou voltar para a lista. Adicionar se os PDFs estão concluídos. Deixa eu ver se ele visualiza a biblioteca aqui. Ele vai visualizar a minha biblioteca mesmo. Então, acho que é uma limitação da própria... Daquilo que ele encontrou na página, tá? De página por página. Porque depois que eu baixo, eu vou ter que fazer o quê? Avançar aqui, ó. Para a próxima página. E daí, verificar no Web Importer o que está disponível nessa próxima página. Tá? Não tem aqui uma configuração sobre isso. Assim, a prova de bobo, vai ter que fazer uma busca mais detalhada. Mas eu chutaria que não. É uma limitação do próprio... Porque o Mendeley aqui, ele facilita a pesquisa. Mas lembre-se que a principal fonte de pesquisa da Eusevia não é o Mendeley, né? É a própria Scopes. Então, ele já aqui, sim, ele tem mais funcionalidades, tá? A Laís Almeida perguntou agora se ela pode incluir outras referências, mesmo que só em texto. Por exemplo, podcast e reportagens em vídeo. Pode. Ótimo. E olha que legal. O Mendeley faz uma diferenciação disso, tá? Quando você escolhe aqui, você pode sim. Lembrando, é a mesma coisa da imagem. Eu posso baixar... Eu tenho um arquivo aqui de áudio, por exemplo. Eu quero baixar um podcast, um MP3. Eu inserir, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter que indexar os dados aqui. Vou ter que dizer quem é o autor, qual é o ano. Porque o Mendeley, ele vai ler automaticamente do que é mais padrão, né? PDF, artigo científico, que já tem ali os campos aonde vai cada coisa. Então, nesse caso, você vai ter que pôr manualmente. Ótimo, 2021, né? No caso, não vai ser página. Vai ter lá o texto do resumo. Você pode colocar tag podcast, por exemplo. Tá? Sempre com ponto e vírgula para separar. Depois, você pode buscar por podcast igual. A gente tem aqui, ó. Nessas buscas. Opa. Deixa eu voltar aqui. Você pode fazer várias... Vai completar na mão esses podcasts. E depois, quando você for fazer a sua referência aqui, né? Ah, segundo podcast. Segundo... Claro, o que você vai escrever assim? Segundo o autor, né? Você vai diferenciar na mesma regra. Só que aí, nesse caso, o autor é um podcast. Vou colocar aqui só para a gente... Só para a gente ver. Quando você faz isso, no momento de você escolher os estilos, tá? Você pode olhar aqui, ó. Que essa citação, ela vai ser por default. Aqui, ó. Você pode escolher um tipo de citação. Um tipo de formato que seja só para webpages, tá? Só para páginas da web que sejam diferentes daquele padrão. Isso acaba também... Você pode aplicar como se fosse no podcast. Para colocar o link, por exemplo, de onde está disponível. Mesmo que tenha aplicativo, normalmente tem também um site, né? Então, você pode usar um formato aqui, eventualmente específico para esses arquivos, tá? Mas tudo vai depender de onde você vai publicar, né? Se for o trabalho acadêmico, ele vai seguir a regra da BNT também, tá bom? Mas só para vocês verem que aqui você pode incluir o site, incluir os dados de acesso quando você tem principalmente esses documentos que são eminentemente online. É isso que eu quero dizer, tá bom? Então, mas pode sim. Só que aí vai ter que fazer na mão, né? E a grande vantagem do PDF, de um arquivo científico, uma tese, uma dissertação, é que ele já puxa alguns dados para você ali, que são os dados que você vai precisar na lista de referência, tá? Deixa eu ver aqui se na minha lista de referência ela ficou completinha. Tá, a gente já tinha colocado. O que mais que tem aqui? Eu acho que eu passei todos os pontos mais, assim, interessantes, tá? O que que eu... O que que eu reforçaria, né? A questão de nomear os arquivos automaticamente, achei sensacional. Isso te facilita muito. A gestão das referências como um todo. A parte ali de localizar duplicadas, porque quando você faz uma revisão mais ampla, você pode trazer documentos que sejam do mesmo teor, com uma diferencinha ou outra. Então, você pede para ele verificar se está tudo igual, se pode fazer um merge, né? Uma fusão desses documentos. Enfim, acho que essas funcionalidades aqui vão agilizar o seu dia a dia e principalmente diminuir o seu erro, né? Quer dizer, é muito comum você... Lá, uma pesquisa de mestrado leva dois anos, uma pesquisa de doutorado quatro anos. Às vezes você escreve uma citação, se você não marcar certinho, você vai lembrar de onde você tirou? Aí você vai procurar os arquivos e está com o nome todo bagunçado. Ali não, você vai ter o nome, vai ter... Começa desde o início do seu trabalho, já fazendo bem bonitinho. Pega o Word lá ou o LibreOffice lá do link que eu deixei na apresentação, do portal do CIB, e usa o gerenciador que você vai diminuir muito o erro e vai ter pouco trabalho, assim, vai ser pouca revisão que você vai precisar fazer, tá? Tá? Show! Muita gente elogiando, viu? A palestra, a didática e todo o tempo aqui dedicado, né? Inclusive, extrapolando um pouco o que a gente tinha combinado, mas bom que todo mundo aqui continuou, se engajou e realmente, né? É uma ferramenta que é muito essencial quando a gente fala em pesquisa, né? E se eu não tivesse realmente começado a utilizá-la no começo realmente da pesquisa, muita coisa eu teria perdido. Isso que tem um artigo ou outro que a gente fala, não, não vou colocar lá e depois se arrepende, né? Então, é você colocando e usando ali em toda a pesquisa. Legal, bacana. Então, agradeço pela disponibilidade, viu? E pela presença, Janete, presidente de palestra. Carminha, tem algumas palavras que você quer tecer aí ou pode encerrar? Eu só tenho que te agradecer, Janete, por mais essa brilhante apresentação, né? Eu já tive a oportunidade de assistir outra vez, mas sempre você se surpreende com algum detalhe novo, né? A tecnologia, essa evolução das oportunidades, né? Então, muito obrigada e Deus abençoe você por esse momento de estar aqui com a gente e compartilhar o aprendizado. Que bom, fico feliz. Peço desculpa pelas falhas técnicas ali, né? Não, 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 não. Não existe um jeito, excelente. E realmente faço votos aí que vocês consigam dedicar, né? Todo o maior esforço e capital intelectual na análise, na leitura, nos seus resultados. E você tem várias ferramentas aí para automatizar aquilo que não precisa, de repente, você gastar tanto tempo.